Olá, meus náticos! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é resenha de plantadinho, tá bom? Mais uma indicação da minha amiga que trabalha lá, da minha seguidora, né, daqui do canal, que trabalha lá na caia cagada. Ela me indicou duas máscaras e eu resolvi trazer pra vocês, tá bom? A da bola da vez é esta aqui, que ela é uma super bomba de crescimento, tá? Eu usei ela hoje porque eu hidratei o cabelo essa semana, tá? Eu fiz a minha tinturinha, meu cabelo tá mais escuro, como vocês estão vendo, e hoje foi dia de hidratação e resolvi experimentar logo ela, tá bom? Gente, eu paguei nessa hidratação R$ 27,50. Ela tem 250 gramas e ela tem shampoo e condicionador também, só não sei o preço, tá? Aonde eu comprei foi lá na caia cagada, tá? Aqui em Cajazeiras, na Rota da Feirinha. Não ganho nada pra divulgar a loja, mas fazer o quê? Eu só compro lá e tenho que divulgar. Não sei a dizer a vocês se vocês encontram em qualquer loja de cosméticos, tá? Porque eu não conheço essa linha, tô conhecendo agora e vim trazer pra vocês, tá bom? Ela é da marca, deixa eu ver aqui, Fatori Cosméticos, certo? Ela fala que ela contém vitamina A, depantenol, o Eupotrem e é máscara para auxiliar no crescimento, tá? Como é que se usa ela? Como se usa todas as máscaras. Você lava o cabelo com shampoo, você tira todo o excesso da água, vai lá, passa no cabelo, mexa a mexa. Não mete a mãozona no creme, tá? Pega uma espátula, pega uma colher de plástico e pega o creme. Não mete a mãozona, por favor, certo? Vamos lá. Mexa, mexa. E deixa agir entre 10 a 15 minutos. Novamente eu passei mais 10 minutos, acabou ficando 25 minutos porque eu tava ocupada, tá? Então eu me distraí no que eu não deveria ter me distraído e acabei passando umas 10 minutos, mas o resultado continuou o mesmo, tá? Enxaguei e condicionei o cabelo e finalizei o meu cabelo como eu faço sempre. Escova rotativa e toca. Fui abrir a porta pra dona Banguelinha, dona Maroca, que tá a Banguela. Já mostrou você, Banguela? Já. Agora dá tchau às meninas. Tchau. Tchau. Vai que a tia vai gravar. Voltando ao assunto. Como eu falei a vocês, eu sempre finalizo o meu cabelo com a escova rotativa e coloco na touca. E o resultado, meu amor, olha isso. Olha o que essa adaptação deixou no meu cabelo. Cabelo mais nutrido. Ela serviu como uma nutrição nos meus fios, tá? Cabelos sotinhos, brilhosos, sedosos, macios, gostoso de pegar. Maravilhosamente bem. Amei. E logo no enxague, ela é uma hidratação desembaraçante, tá? Quando você vai passando ela, ela vai desembaraçando o cabelo. Você iluva e tudo. Tá. E no enxague, você sente realmente o cabelo derreter nas suas mãos. É aquela coisa que eu falei da outra hidratação. Você fica dizendo assim, ó. Não vou passar o condicionador para não tirar essa maciez do cabelo, tá? Mas, gente, não adianta vocês usarem a top das tops das hidratações que tem no mercado. E não sei lá, as cutículas, sabe? É um trabalho que vocês vão jogar fora. Bem, isso que acontece. Então, passe o condicionador, nem que seja um pouquinho. E quando o cabelo seca, você sente aquela mesma sensação que você sentiu no banho. Um cabelo bem macio, bem gostoso de pegar. Facilita bastante na escovação. Liberada para qualquer tipo de cabelo, tá? Quimicamente tratados, enesados. É liberada porque é hidratação, tá bom? Pode usar e abusar, tá? Ela fala aqui, como eu já disse no começo do vídeo, que ela tem vitamina A, depotenol, reoprotein e auxilia no crescimento saudável, super hidratante da fibra e é desembaraçante, tá bom? Ela é liberada, tá? É produto livre de parabéns e não testado em animais. Super bomba de crescimento. Ela fala aqui, desenvolvido por especialista para cabelos que necessitam de auxílio no crescimento de fios fortes, resistente. Sua fórmula contém reoprotein ativo, responsável por proporcionar força, resistência aos cabelos. Possui também vitamina A, que auxilia na reparação e proteção da fibra e depotenol, que proporciona uma hidratação duradoura e brilho intenso. Juntos estes ativos, reintegram a fibra capilar, proporcionando maior vitalidade, auxiliando o crescimento saudável dos fios, tá? Gente, vocês podem colocar ela no comograma, no meu caso foi como nutrição, tá? Então ela entrou na minha etapa de nutrição, eu vou usar ela uma vez na semana. E ela é uma hidratação bem resistente, com a cor meia rosada, tá? Cheirosa como o quê? Quando vocês me perguntam assim, Lili, o seu cabelo tem um crescimento bem rápido, o que é que você faz para o cabelo crescer? Isso, meu amor. Eu uso produtos que me auxiliam no crescimento, mas não é porque o produto que eu uso, que me auxilia no crescimento, que contém vitamina A, que é bom para o crescimento, depantenol, helplotein, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, eu não abuso disso, porque tudo em excesso não dá certo, tá? Então, se o seu cabelo está forte, está saudável, se o seu couro cabeludo está saudável, não tem coceira, não tem nada, amor, seu cabelo vai crescer horroroso. Então, cuidados que eu tenho com o meu cabelo semanais é o que faz o meu cabelo crescer, tá? Está aqui a diquinha para vocês, mais uma atração, eu amei essa super bomba de crescimento, tá? Diquinha está aqui. E se você está aqui no canal e só faz assistir os vídeos, mas não é inscrita, se inscreva, meu amor. Se inscreva e ativa essa bendita sineta para que você saiba que tem vídeo ali toda semana para você e eu estou aqui três vezes na semana para você trazendo um vídeo novo, tá? Então, se inscreve no canal, ative o sininho, dê like aí, quanto mais like você der no vídeo, mais o YouTube vai recomendar o vídeo para vocês, tá? E para outras pessoas também conhecerem o canal da Lili, tá bom? Deixa aqui o seu comentário, o seu gostei, tá? Se você já conhece a hidratação, se já usaram, né? Que eu quero saber de vocês e até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho, fique com Deus. Bye! Fui! Tchau, 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 tchau.